Bom dia, muito bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 28 de junho. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre o Android que começou a dificultar a instalação de APKs aqui no Brasil. Tem também a Anatel cobrando explicações da operadora Vivo sobre o uso de inteligência artificial no atendimento ao cliente. Tem o TikTok lançando o seu próprio Prime Day, bem entre aspas, mas sim, ele terá um dia de ofertas bem próximo do Amazon Prime Day. E claro, sextou temos o quê? Dica de filme e série ou série? Fica aí pra descobrir qual é a dica de hoje. Então se ajeita, pega seu cafezinho e bora girar! Vai ficar mais difícil baixar aplicativos fora da Play Store aqui no Brasil. O Google divulgou um release anunciando o início do novo Play Protect aqui no país, que vai impedir basicamente o uso de APKs com acesso a permissões sensíveis que forem baixados de fontes não confiáveis, ou seja, fora da loja de aplicativos do próprio Google. A medida visa aí, de acordo com a empresa, reduzir fraudes, golpes, a gente sabe que é complexo, né? Existem vários aplicativos realmente inseguros fora da Play Store, mas tem alguns que simplesmente só não tem no Brasil, né? Alô galera do Raiba Meta, inclusive. Mas voltando à notícia, essa versão aprimorada aí do Google Play Protect, que é o sistema de segurança integrado do Android, analisa, identifica e bloqueia aplicativos potencialmente maliciosos. A novidade vai proibir aí a instalação de apps baixados de fontes alternativas, como navegadores, aplicativos de mensagens e gerenciadores de arquivos, e que também exijam aí permissões consideradas sensíveis, como a leitura de SMS e também de notificações. Agora eu trago aqui aspas do Eudine Liederman, que é diretor de estratégia de segurança do Android. Descobrimos que uma rota comum percorrida por pessoas mal intencionadas que buscam aplicar golpes é convencer o usuário a instalar arquivos contendo ameaças como malwares, os quais muitas vezes requerem permissões específicas e muito sensíveis, como de acessibilidade. Nossos dados mostram que 95% desses ataques acontecem por meio de aplicativos baixados de fontes não oficiais. O Brasil vai ser o terceiro país a receber aí esse projeto, que ainda é um piloto, né, dessa versão aprimorada do Play Protect. Antes da gente, Singapura e Tailândia receberam a novidade. Galera que usa Android vai receber automaticamente aí essa nova versão do Play Protect, que deve ser habilitado ativamente pelo usuário, tá? É só você ir ali no aplicativo do Google Play, no canto superior direito você toca no ícone do seu perfil, seleciona Play Protect e configurações, e lá você vai poder verificar se o recurso tá realmente ativado e escolher desativar se for o caso. Não recomendo. A Anatel foi bater ali na porta da Vivo pra pedir explicações sobre uma nova tecnologia de inteligência artificial que a operadora tá usando no seu serviço de atendimento ao cliente. A Vivo, em parceria aí com a Microsoft, lançou uma ferramenta chamada iAjuda. Não vou comentar sobre a criatividade, mas enfim. Essa ferramenta tá sendo utilizada por aproximadamente 11 mil agentes de atendimento da empresa. A ideia é que essa ferramenta melhore aí a qualidade e a agilidade no atendimento ao consumidor, reduzindo aquele tempo médio de atendimento e aumentando a taxa de resolução já no primeiro contato. Mas a Anatel quer saber aí os pormenores de como funciona tudo isso, de como o algoritmo funciona, como é a descrição aí da interface usada pelos agentes de atendimento e também o processo de geração e apresentação das respostas para os clientes. Trago aspas do conselheiro diretor da Anatel, o Alexandre Freire. A transparência algorítmica, que é uma projeção da matriz de transparência que os fornecedores devem desenvolver junto com seus consumidores, é um princípio fundamental no uso de tecnologias de inteligência artificial, especialmente em setores sensíveis, como o atendimento ao consumidor. De acordo ainda com o Alexandre, essas informações são essenciais para garantir que os direitos dos consumidores sejam protegidos e que o impacto da solução e ajuda no mercado de telecomunicações seja devidamente avaliado. Mês de julho está chegando e o TikTok está prontinho para desafiar o famoso Amazon Prime Day, que já foi anunciado para o dia 16 e 17 de julho. De acordo com o TikTok, eles vão lançar o chamado Deals For You Days, mas isso lá nos Estados Unidos, no dia 9 de julho, ou seja, antes do Prime Day. E o que vai rolar? Basicamente uma série de lives com descontos na plataforma de vídeos curtos. A gente sabe que o TikTok tem muita live de venda e o foco aqui vai ser em beleza, moda, livros e itens para sua casa, itens de casa. De acordo com a empresa, vão ser uma série de descontos e ofertas ainda mais exclusivas nesses segmentos. E para isso, o TikTok está fazendo aí uma série de parcerias com marcas e também com varejistas. Eu tentei falar com o pessoal da assessoria do TikTok aqui no Brasil para saber se por acaso a gente pode ter algo parecido por aqui, uma extensão desse dia de ofertas. Eles não tinham me respondido até o fechamento dessa edição. Atualizo vocês caso eles me respondam. Olimpíadas de Paris dobrando a esquina e eu trago uma notícia que me dá ódio no coração só de pensar, mas vamos lá, vamos à notícia, né? As equipes japonesas femininas de vôlei, atletismo e tênis de mesa vão competir usando roupas, né, uniformes contra uma tecnologia inovadora que foi projetada para evitar fotos sugestivas. E aqui que entra meu ódio, tá? Caso não fique claro. Desenvolvido aí pela fabricante japonesa Mizuno, o tecido evita que fotos infravermelhas destaquem as roupas íntimas e até mesmo o corpo dessas atletas. Essas imagens circulam na internet e podem levar ao assédio online dessas atletas. Esse caso não é novo, se isso foi feito é porque tem histórico, né, gente? Em 2020, uma série de atletas reclamaram ao Comitê Olímpico japonês depois de descobrirem fotos delas compartilhadas nas redes sociais com legendas sexualmente explícitas e feitas aí com câmeras infravermelhas. Ou seja, precisaram usar a tecnologia para que as pessoas deixem de ser babacas em 2024. Eu não vou me alongar, mas enfim. A tecnologia é bem interessante, mas o fim, né, o motivo que levou a criação disso não é nada legal. Então pessoas melhorem. A Microsoft anunciou que vai lançar o aplicativo Xbox TV no Fire TV Stick da Amazon em julho. Bastante coisa acontecendo aí em julho, né, galera? Esse aplicativo vai fornecer acesso ao Xbox Cloud Gaming para que os assinantes do Xbox Game Pass Ultimate possam transmitir aí uma série de jogos diretamente para dispositivos Fire TV da Amazon. A Microsoft vai oferecer suporte aos modelos Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K nesse aplicativo que vai estar disponível em mais de 25 países. Basicamente o que você precisa ter é um Fire TV Stick compatível, né, um controle ali sem fio habilitado para Bluetooth e uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate para conseguir jogar aí online. Essa é a primeira vez que o aplicativo Xbox TV é lançado para um dispositivo diferente das TVs da Samsung, porque eles têm uma parceria desde 2022, né, a Samsung e a Microsoft. E eu trago aqui aspas da Ashley McKissick, que é chefe de experiências em engenharia das plataformas do Xbox. Nos últimos anos temos feito uma jornada para levar jogos em nuvem para mais dispositivos e para mais pessoas ao redor do mundo. Estamos animados para adicionar a Fire TV a nossa crescente família de dispositivos de jogos em nuvem e ansiosos para receber novos jogadores nessa experiência. Temos dica de filme e de série hoje no nosso sextouro. Gente, estou vendo aqui, parece, no retorno, parece, galera que está me ouvindo pela plataforma de áudio não vai entender nada, mas no YouTube a gente tem uma versão em videocast do programa, tá? E eu estou vendo no retorno que parece tudo mais escuro, eu estou meio trevosa hoje, né? Tô toda de preto, meu óculos com armação escura, mas ninguém perguntou. Vou fazer um link que não era ideia, mas falo que acabou a primeira temporada de Dark Matters, matéria escura, da Apple TV+. Já tem disponível aí todos os episódios, quem quiser assistir, quem estava esperando, enfim, já pode assistir lá que liberou tudo essa semana. Mas a minha outra dica é um filme que eu assisti no voo quando eu estava voltando de Milão ou indo, não lembro, enfim, que é um filme, na verdade, de 2019, mas que talvez vocês gostem. Ele se chama Motherless Brooklyn e a tradução é meio estranha, é Brooklyn sem pai nem mãe. Basicamente é um filme que foi filmado, produzido e protagonizado, incluindo a adaptação também que foi escrita por ele, pelo Edward Norton, que inclusive tem polêmicas, né? Aí já é fofoca. Vocês sabem por que ele saiu do universo da Marvel? Vou fofocar com vocês depois, quem não sabe. Quem sabe, comenta, quem não sabe, a gente conversa depois. Mas voltando ao Motherless Brooklyn, é um filme policial, no estilo meio neo-noir ali, né? Como eu falei pra vocês, de 2019, que é uma adaptação de um livro, né? Homônimo, que foi lançado em 99. Conta a história de um detetive particular, que é o Edward Norton, que ele tem a síndrome de Tourette, ou seja, ele, quando ele fica nervoso, ele tem aqueles chiques, né? Mas aí ele é um bom detetive e ele tenta solucionar o assassinato do seu mentor ali, né? Que também é o seu melhor amigo, um detetive ali muito bom. E aí acontece uma série de coisas, é um filme um pouco mais longo, mas é bem bacana. Tem algumas críticas, né? Acho que poderia ter sido melhor em muitos pontos, mas é um filme que vale a pena assistir se você curte esse estilo de filme policial. Depois me conta se vocês já assistiram, se vocês curtiram. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Sextou, bom descanso no final de semana pra quem não trabalha. A gente se vê ou se fala novamente na segunda-feira. Lembrando que se você está nos assistindo pelo YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, tá na plataforma de áudio, deixa as estrelinhas ali pra dar uma moral pra gente. Quando estiver passando pelo YouTube, se inscreve lá no canal do Giro, fechou? Muito obrigada, um beijo, um excelente dia pra vocês, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.